Aperta a sessão especial de emissão de entrega do Certificado de Qualidade de Transparência Pública no ano de 2022. Na forma do artigo 243 do Regimento Interno, declaro aberta neste dia 7 de fevereiro de 2023, a sessão especial do plenário presencial destinada à solenidade de entrega dos selos de qualidade de transparência pública às 21 unidades fiscalizadas que atingiram os critérios definidos pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, mediante o exame do panorama atual da transparência nos órgãos de Mato Grosso, a Tricom, que neste ato está sendo representado pelo conselheiro Edilson, vice-presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia. Senhor presidente, conselheiro José Carlos Novelli, anunciamos as instituições que receberão um selo de qualidade de transparência pública para as unidades gestoras que alcançaram o nível elevado de transparência no ano de 2022. Selo Diamante, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, selo ouro, selo ouro, Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Governo do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Prefeitura Municipal de Juara, Câmara Municipal de Juara, Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento e Câmara Municipal de Vale de São Domingos. Selo Prata, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Itaúba, Câmara Municipal de Nova Guarita, Câmara Municipal de Nova Monte Verde, Câmara Municipal de Nova Mutum, Prefeitura Municipal de Reserva do Cabassal, Câmara Municipal de Rio Branco, Câmara Municipal de Sinop, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e Câmara Municipal de União do Sul. Senhoras e senhores, daremos início à entrega dos selos de qualidade e de transparência pública. Convidamos o senhor conselheiro Antônio Joaquim, que fará a entrega para a senhora desembargadora Clarice Claudino da Silva, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Convidamos o conselheiro Sérgio Ricardo para fazer a entrega à senhora Marilza Helena Rodrigues Viana, chefe de apoio administrativo da Prefeitura de Juara, em Cuiabá, representando o senhor Valdinei Holanda de Moraes, prefeito em exercício do município de Juara. Apoio 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 de Juara.